Música Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à última noite do Pint of Science 2018 em Piracicaba. O evento surgiu com um grupo de voluntários apaixonados pela ciência que na cidade conta com o apoio institucional da Universidade de São Paulo por meio da Escola Superior de Agricultura Luiz Iqueiroz, a Exalc, juntamente com o SENA, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. O Pint of Science nasceu em 2013 com dois pesquisadores da Imperial College London que, frente ao sucesso de um evento que realizaram um ano antes, decidiram ampliar o alcance para além dos muros da universidade. O Pint of Science chegou ao Brasil em 2015 por meio da iniciativa da jornalista Denise Casati do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, sendo São Carlos a única cidade a sediar o evento naquela oportunidade. No ano seguinte, a iniciativa chegou a sete cidades do Brasil. Em 2017, foram 22 municípios, entre eles Piracicaba. E agora, em 2018, são 56 municípios, totalizando 21 países. E a dinâmica aqui, gente, é muito simples. Na sessão de hoje, os pesquisadores têm 20 minutos, até 20 minutos, para apresentar de forma dinâmica o tema sobre o qual eles vão palestrar. E, após as três apresentações, daí sim é aberto para que vocês façam as perguntas para o palestrante que vocês quiserem perguntar. Então, a orientação é básica, é muito simples. Durante as palestras, papel e caneta nas mãos, vocês anotam suas dúvidas e, ao final, os três respondem as perguntas. Certo? Nessa noite, o tema será Vamos Falar Sobre a Boca e teremos três pesquisadores da FOP Unicamp aqui conversando conosco. Mais do que apenas se preocupar com limpezas e restaurações, a odontologia apresenta um universo de aplicações e especializações com usos tão diversos como os que a gente verá aqui nesta noite. E, para fazer a abertura, para começar com a primeira palestra da noite, convidamos o professor Sérgio Lini, que abordará o tema Identificação Humana pelas Impressões Dentais. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o professor Sérgio Lini. Boa noite a todos. Antes de iniciar a palestra, eu queria propor um brinde à ciência a todos que têm a cerveja na mão. Cerveja, suco, água, está valendo também. Pode tomar só um golinho. Pode passar o primeiro slide, por favor? Quero dizer que é uma ocasião diferente estar aqui falando sobre ciência. A gente que é profissional da área de saúde, e muita gente que eu vejo aqui também é profissional da área de saúde, quando vai falar para o público leigo, geralmente fala sobre diagnóstico, prognóstico, tratamento e coisas assim. A gente nunca tem oportunidade de falar sobre as coisas que a gente faz, ou seja, falar sobre ciência. E a gente que é pesquisador, cientista, a gente gosta de contar história. Na verdade, a história que a gente vai contar já está contada. A gente só levanta o véu da sabedoria e descobre as coisas que já existem. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui hoje falando sobre o meu trabalho e usando, na verdade, o meu trabalho como um molde, vamos dizer assim, para falar sobre ciência, mostrar como a ciência é feita, para que a ciência serve e como ela é boa, útil à sociedade. Você pode passar para o próximo slide? Como eu sou o primeiro da fila dos dentistas, eu quero, nem todo mundo aqui talvez seja dentista, acho que quase todo mundo, eu quero apresentar para vocês o personagem principal, que é o dente. Ele é formado anatomicamente, por duas partes, a raiz que fica dentro, submersa no tecido ósseo, o dente fica preso no tecido ósseo, e a coroa, que é a parte, vamos dizer assim, social do dente. Ela fica na cavidade bucal, ela tem finalidades sociais, mas a função principal do dente é a mastigação. Então, basicamente, a coroa do dente é a que vai executar a função da mastigação. E se a gente tivesse um corte no dente? Pode passar. Próximo. Um corte sagital, ou seja, corte no meio do dente, a gente vai ver que o dente é formado por três tecidos. Pela polpa dentária, que é a parte viva, Então, a polpa é conhecida aqui em Piracicaba, Capivari e Tietê, como o nervo do dente. A polpa tem nervo, mas tem outras coisas, acho que a professora Brenda, mais tarde, vai falar um pouco mais sobre a polpa. Além da polpa, tem a dentina. E o esmalte, que é, na minha visão, desculpe os outros especialistas, o principal tecido do dente, porque é o esmalte que vai executar a função da mastigação. Então, o esmalte é que vai cortar, triturar, perfurar os alimentos. E o esmalte é uma estrutura cristalina, na verdade, o esmalte é transparente, é uma estrutura vítrea cristalina, formada praticamente só por mineral, e é um mineral chamado de hidroxiapatita de cálcio, que também é encontrado em cristais na natureza. Só que, diferente desses cristais que são encontrados na natureza, o esmalte possui uma estrutura complexa, que é adaptada para dar mais, vamos dizer, para otimizar as funções do esmalte na mastigação, para dar mais resistência à fratura, porque o dente está sempre entrando em contato com o dente de baixo, sempre entrando em contato com o dente de cima, isso durante 10, 20, 30, 50 anos. Então, a tendência é que o esmalte se desgaste com o tempo e que ele acumule fraturas também. Então, aqui está uma fotografia do esmalte, a gente já nota que ele é complicado, tem algumas coisas que vão para esse lado, tem umas bolinhas aqui, parece que elas vão se alternando, tem uma bolinha aqui, depois aqui vai nessa direção, depois sai mais bolinha e elas vão se alternando. Basicamente, o esquematicamente, no próximo slide, mostra que essas estruturas, na verdade, são bastõezinhos microscópicos, que tem mais ou menos 5 micrômetros de espessura. E mais, esses bastões, eles se agrupam. Então, aqui a gente vê bastões nessa direção e aqui outro grupo de bastões nessa direção. Então, eles vão se alternando, formando o que a gente chama de bandas. E, infelizmente, pode passar o próximo. Dá para a gente ver essas bandas sem precisar cortar o dente. Isso é bom, por quê? Porque se a gente quiser estudar a estrutura do esmalte na boca das pessoas, por exemplo, ou em espécimes raros de museus, a gente pode usar esse subterfúgio. E, basicamente, o que se faz quando a gente quer olhar para a microestrutura do esmalte com o dente íntegro, você pega lá um dente, pega uma fonte de luz que está aparecida e vai apertar um botão. Pode apertar o botão aqui. Quando essa luz acende, não sei se o pessoal do fundo consegue enxergar. Aparece um padrão de bandas tênues. Não é fácil de a gente ver. Bandas claras, parece uma zebra, né? Bandas claras e escuras. Basicamente, isso acontece porque nas bandas que são orientadas aqui horizontalmente, ou paralelas ao feixe de luz, esses bastões funcionam como fibras óticas. Eles conduzem a luz. Então, esses bastões brilham, ficam claros. Enquanto que os bastões, na outra banda, eles refletem a luz. Então, eles aparecem como áreas escuras. Então, isso fica, dá esse aspecto zebrado no dente. Dá para ver no dente. Se você tiver um microscópio clínico, que está cheio de endodontista aqui, se você botar a luz do lado, você vai ver. Isso aí. Você consegue ver no microscópio. Tranquilo. Pode passar o próximo. Outra informação interessante é que, por ser praticamente só mineral, a microestrutura de esmalte, ou seja, esse padrão de bandas, ele é preservado praticamente para sempre. Eu coloquei aqui como exemplo um trabalho que nós publicamos em 2005, que saiu também na Folha Ciência. O título é interessante. Ele fala aqui, mamíferos pré-históricos vão ao dentista. O dentista sou eu. Isso é interessante. Então, nesses mamíferos, quando a gente olhava para o esmalte, a gente conseguia ver essas bandas. Só lembrando que esses mamíferos datavam 60 milhões de anos. São mamíferos brasileiros. Não aqui de Piracicaba, mas de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Então, a gente vê, por exemplo, aqui bandas, nesse mamífero, bandas horizontais, aqui bandas verticais. Nesse trabalho, nós conseguimos correlacionar a estrutura do esmalte com a função do dente, o tipo de alimentação que esses animais tinham e por que eles existiam naquela época e por que eles foram extintos alguns milhões de anos depois. Então, um trabalho interessante. Pode passar ao próximo? E mais outra informação. Quando a gente olha para o padrão de bandas do esmalte, aqui está, a gente vê o esmalte com as bandas realçadas por computador e compara com uma impressão digital, a gente vê que eles são mais ou menos parecidos, não são? A gente vê, então, áreas claras e escuras, contorno irregular e um aspecto mais importante é que as impressões dentais, vamos chamar assim de agora em diante, elas possuem uma estrutura chamada minúcias, que são bifurcações, como, por exemplo, aqui, aqui, aqui. Então, quando a gente aumenta a impressão digital, a gente vê aqui no xizinho as minúcias. Então, essas regiões são usadas em programas de computador para análise diamétrica. Então, quando você vai no banco tirar um dinheiro, fazer uma operação qualquer, você coloca o dedo no caixa eletrônico, ele vai ler suas impressões digitais e vai extrair as minúcias e vai calcular o ângulo e a distância entre elas e isso é único para cada indivíduo. Ok? Então, as impressões dentais lembram as impressões digitais. Então, quando você conecta essas duas informações, a gente faz pesquisa, uma das obrigações que a gente tem é conectar informações, por isso a gente precisa estar sempre lendo, se atualizando. Quando você conecta essas duas informações, você não precisa ser muito inteligente para formular uma hipótese de que, acho que muitos de vocês já acabaram de formular antes de eu falar aqui, será que é possível você usar esse padrão dessas bandas como um método de identificação humana? E elas teriam uma vantagem de serem mais existentes e perdurarem por, pelo menos até que a gente viu até agora, 60 milhões de anos. Não precisa tanto assim, mas pelo menos uns 2 mil anos. Então, essa é uma vantagem sobre os outros métodos clássicos que nós conhecemos, que são impressão digital, o DNA, íris, que desaparecem com o passar do tempo. Então, essa foi a hipótese. A partir dessa hipótese, nós, eu tinha uma aluna naquela época, isso foi em 2005, estava iniciando o mestrado, eu joguei esse trabalho para ela e ela trabalhou com afim. Então, basicamente, o que a gente precisa, nesse caso, para provar a hipótese, é mostrar que o padrão de bandas, esse padrão, eles são, é o único para cada indivíduo, como impressão digital ou como qualquer outro método de identificação biométrica. Então, esse era o trabalho da aluna. Pode passar? Então, a primeira coisa que a gente testou, então, que a gente queria, é automatizar esse processo. Isso facilitaria muito a nossa vida, que a gente precisava comparar um padrão, um dente, por exemplo, com os outros 500, um mil, cem mil, sei lá quantos, a gente teria no nosso banco de dados. Então, o nosso raciocínio, a nossa tentativa, foi, se a impressão dental é parecida com a impressão digital, talvez nós consigamos usar softwares já prontos de reconhecimento digital com o nosso padrão de bandas. Então, nós testamos nesse software aqui, que era de graça na época, Verifinger demo 4.2, estava na internet uma versão demonstrativa que era grátis. E como vocês podem ver, aqui a gente tem o padrão de impressões dentais e os pontinhos vermelhos, não sei se o pessoal do fundo consegue ver, são as minúcias. Então, o programa, felizmente, para a gente, consegue extrair minúcias e comparar dentes. Então, usando esse programa, nós conseguimos comparar, pode passar o próximo, 262 dentes extraídos do banco de dentes da anatomia, do departamento de anatomia da faculdade. E isso aqui é um experimento complicado, eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas isso aqui é uma matriz de similaridade que mostra que tem um risquinho aqui no meio, todo mundo consegue ver? Então, para fazer uma longa história curta, esse risquinho no meio quer dizer que cada dente era mais semelhante com ele mesmo do que com os outros 261, com cada um dos dentes. Então, a gente mostrou dessa maneira que o padrão de bandas, como está o título do eslávio, o padrão de bandas é único para cada dente, pelo menos nessa amostra de 262 dentes. Pode passar ao próximo? aqui um outro experimento, nós queimamos alguns dentes, os dentes foram incinerados a 300 graus por 30 minutos, em alguns dentes, não todos, o padrão ainda era preservado, quando você queima o dente nessa temperatura, ele quebra, ele fica às vezes preto, fica difícil de ver, mas pelo menos para alguns a gente consegue ver, então seria interessante em ocasiões, por exemplo, de incêndios ou desastres em massa, como a gente vê comumente no noticiário. Pode passar ao próximo? Bom, então, com esses dados, a aluna, que é a Lisa Lima Ramenzoni, que hoje está trabalhando na Universidade de Zurique, defendeu o mestrado dela, o trabalho foi publicado numa revista bem tradicional, que é o Proceedings of Royal Society of London, que espero que seja a revista preferida da rainha, e também teve um impacto na mídia aqui no Brasil, saiu no Jornal Nacional, no Jornal da Band, fizemos muitas entrevistas, foi muito interessante, muito empolgante na época, mas é importante a gente, que é pesquisador, sempre manter os pés no chão, então depois da festa vem a ressaca, nem sempre é assim, espero que não seja assim para vocês amanhã, mas o nosso caso foi, porque quando a gente sentou para analisar depois da festa, nós chegamos à conclusão que nós estávamos ainda muito longe de traduzir esse método, aquela que o potencial era interessante, foi bem reconhecido, pela publicação e pelo impacto na sociedade, mas nós reconhecemos que nós estávamos ainda muito longe de colocar esse método, de aplicar esse método na prática, naquela época, está aqui a data, até eu circundei, fevereiro de 2006, há muito tempo atrás, nós usamos uma câmera fotográfica com filme ainda, as câmeras top de linha eram 3 megapixels, então era muito difícil para a gente fotografar os dientes, especialmente na boca dos pacientes, a pessoa tremia, a gente tinha que ficar meio tremendo junto, era meio complicado, então essa pesquisa ficou, vamos dizer assim, colocada de lado por dificuldades técnicas por 8 anos, foi quando, em mais ou menos 2014, eu descobri, descobri que já existiam câmeras muito potentes, muito boas, e que era possível você transformar uma câmera em um microscópio, você pode comprar uma lente e transformar a câmera por incrível e parece um microscópio, a FAPESP financiou esse projeto e em 2015, nós recebemos no laboratório a aluna Juliette Arrieta, veio da Colômbia, e eu incumbi ela de continuar com esse trabalho, nós desenvolvemos então um equipamento, está aqui mostrado para acoplar a câmera, que era uma quimera mistura de braços de raio-x com cadeira e mais alguns parafusos, coisas que a gente foi achando e soldando e catando, a câmera foi acoplada e isso facilitou muito a obtenção das imagens agora na boca de pessoas. Pode passar o próximo? então eu passei alguns desafios para para a Zully e o primeiro deles é o seguinte, não sei se vocês estão notando por essa figura aqui, quando a gente coloca a luz de lado no dente, boa parte da luz ela reflete e forma uma área clara aqui e a gente acaba perdendo a imagem nessa região. Então o primeiro desafio a ser enfrentado pela Zully foi remover essa área. E a hipótese nossa, depois de ler muito de pesquisar muito foi que essas ondas luminosas que batiam no esmalte elas se tornavam e refletiam e elas eram polarizadas. Quem é fotógrafo já sabe disso, né? Quando o fotógrafo por exemplo quer eliminar luminosidade de reflexo ele usa um filtro polarizado aqui a gente está mostrando bem um relógio que reflete a luz o 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 a gente não consegue ver os números quando a gente coloca um filtro polarizado em cima dele esse reflexo desaparece assim também fotógrafos que querem iluminar reflexo da água na luz eles usam filtros polarizados para eliminar esse reflexo pode passar ao próximo e quando nós testamos essa hipótese aqui a gente vê claramente um dente sem filtro polarizador um reflexo bem grande e o mesmo dente com a mesma luminosidade com o filtro polarizador a gente consegue até ver aqui as bandas claras e escuras infelizmente o pessoal do fundo talvez não consiga porque elas são bem tênues pode passar ao próximo então aqui missão cumprida primeira etapa então quem é próximo do ano quem já foi muito bem quando você cumpre uma etapa com sucesso geralmente você ganha é mais um desafio não é assim? mais trabalho pode passar ao próximo um outro problema que a gente tem que resolver como o esmalte ele é mineral ele é friável ele está submetido às forças da mastigação ele geralmente trinca e essas trincas são um problema porque elas barram a progressão da luz então quando a luz vem aqui chega na trinca aqui a gente vê que fica mais escuro ainda porque a trinca por si só ela já vai interferir na análise pelo software de reconhecimento pode passar ao próximo então a hipótese nossa é o seguinte que a luz que vem pra cá quando chega na trinca que tem um aumento dessa região quando ela chega na trinca por refração parte da luz é perdida além do que outra parte sofre refração e também reflexão e volta então o esmalte aqui nessa porção é mais claro e nessa porção é mais escuro e isso dificulta um pouquinho ou às vezes bastante a obtenção da imagem faço o próximo então pra testar essa hipótese o que nós basicamente fizemos foi pintar o dente com óleo no caso óleo de milho o óleo tem o índice de refração mais próximo do esmalte do que o ar ou do que a saliva e nós então o que a gente esperava que acontecesse é que nesse caso a luz desviasse pouco menos e chegasse em maior intensidade no outro lado da trinca pode passar e aqui tá comprovação da hipótese então o dente com óleo que a gente vê a trinca e o mesmo dente nas mesmas condições com óleo a gente a trinca praticamente desaparece pode passar o próximo então com esses experimentos a Zully defendeu a sua tese de mestrado e hoje trabalha com professora em universidades na Colômbia pode passar e pra finalizar esse é um desafio que eu coloquei pra eu mesmo agora eu queria um desafio ambicioso né coisa muito difícil a gente ainda não dá pra pós-graduando porque todo mundo tem só dois anos pra fazer uma tese dois ou três anos pra fazer uma tese e é complicado no desafio 3 né eu queria basicamente melhorar o contraste entre bandas adjacentes diminuir o degradê de luminosidade ou seja aqui é muito claro aqui é muito escuro e isso é ruim eu queria analisar 100 mil 10 mil imagens em poucos segundos customizar o processamento dessa imagem ou seja se tem algum dente que tá difícil eu jogo no meu programa mudo alguma coisa no programa e consigo otimizar a imagem e pra isso o único jeito é basicamente desenvolver o software e foi né essa aventura que eu me submeti então a minha hipótese é a seguinte presta atenção que é uma hipótese complicada né então a soma do deslocamento da imagem com seu negativo realça o contraste quem entendeu levanta a mão então vou tentar explicar então basicamente a minha hipótese é a seguinte quando você tem a imagem e soma com o negativo dela o negativo você obtém no computador vai dar isso aqui nada é matéria antimatéria desaparece tudo não é assim? a minha hipótese é a seguinte se eu abaixasse um pouquinho deslocasse um pouquinho a imagem aqui eu desloquei bastante pra vocês notarem mas no software eu desloco bem pouquinho mesmo imperceptível ao olho nu e soma essas imagens o que eu obtenho? basicamente isso aqui então o dente antes de processamento depois do processamento agora vocês estão falando agora sim eu consigo ver alguma coisa nessa palestra chata né então a gente vê eu testei mais quase 100 dentes e funciona pra todos né então agora sim a gente consegue ver o pradão de bandas e é uma resolução suficiente pra gente jogar no software de análise de impressão dental pode passar então minha missão está cumprida aqui gente obrigado pela atenção aplausos e aí e aí e aí e aí e aí e aí